Fala, galera! Acho que a Renta é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Street Fighter Duel, galera. E nesse vídeo, eu tô aqui pra falar com vocês sobre o evento Conflict da Esfígie, finalmente liberado. E tivemos também aqui a adição de novo troca de campo de batalha, né? Um novo evento de troca muito bom. Tivemos aqui também Arte de Rua sendo adicionado. Enfim, vou estar comentando tudo com vocês nesse vídeo. Mas antes, é claro, meu amigo, dá aquele likezão aí, não custa nada e ajuda pra caramba que o canal crescer. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade, galera. Vamos começar aqui com o evento, né? Conflict da Esfígie. Como é que funciona esse negócio aqui, galera? Vamos lá. A gente tem nossa Esfígie, né? Da guilda, que é esse daqui, ó, esse brabíssimo aqui, braço cruzado. Temos a Provocação, que é esse robôzão aqui, que eu já vou mostrar pra vocês também. E aqui embaixo, galera, temos a Classificação da primeira rodada, a quantidade de dano, né? A Atividade Pessoal, Ranking da Guilda e por aí vai. Por enquanto, ainda não temos Ranking de Guilda. Troca, galera. Tá vendo aqui? É a parte da troca. Já já eu falo com vocês sobre isso. Temos as Missões, galera. Tá vendo? Alcançar aqui, ó, nível 5 da Esfígie, né? Temos aqui também, ó, nível 10, nível 15, nível 20, 30. Enfim, a gente vai estar alcançando tudo isso aí, ó. Participe do Conflict da Esfígie uma vez no total. Temos todas essas missões pra serem cumpridas. Faça oferendas ao Raindal. Raindal, 20 vezes. Tem aqui também, ó. Tudo isso aqui, ó. Participar da previsão uma vez. Galera, tem várias coisas. Já cumpriu algumas coisas aqui, né? Mas temos várias coisas pra cumprir nas missões. E temos as Conquistas, tá? Inflict uma quantidade de dano aqui que ele pede, né? 800 pontos de fidades acumuladas. Enfim, cara, temos algumas Conquistas aqui também que vão nos fornecer esse ingresso de pilhagem, que eu vou mostrar pra vocês onde a gente vai estar gastando, mas aguenta aí. Temos as Recompensas, galera, aqui, ó. Recompensas da temporada, muito bom. E Recompensas aqui, galera, vencedor e perdedor. Tá? Todos ganham Recompensas, mas aí a Recompensas do Perdedor, obviamente, é mais reduzida. Temos o Glorioso Prêmio. Tá vendo aqui, ó. Prêmio Glorioso, com taxa regressiva, ó. Pra poder estar pagando aqui, ó. Ó, o melhor jogador do servidor irá ganhar Recompensas para a Guilda. Então, quem for brabíssimo aí da Guilda, vai estar ganhando Recompensas pra todo mundo, beleza? Imobilizar vai ser o seu time defensivo. Aí você vai ter que estar mesclando aí, escolhendo como é que você vai fazer, beleza? Vamos lá, galera, agora a parte da batalha. Primeiro, temos a Provocação. Vou mostrar pra vocês. Fortaleza Ressequida. Oita, caramba! Aqui temos as informações. O que faz cada coisa. Aí você vai estar analisando e vendo qual seria o melhor time, né? Se você tiver mais um time aí pra poder estar colocando. Se tivesse só um, como eu só tenho um mesmo, é esse time aí, não tem muito o que fazer. Mas aqui você pode olhar também, ó. As habilidades mais rápido. Todas as habilidades aqui, bem interessante. Aqui temos em todo servidor, meu servidor, né? Eu tenho 221 aqui, tá ruim pra cana, mas tá bom. E em todo servidor, nem apareço, né? Mas tudo bem. Aqui, galera, nós vamos ter 5 vezes grátis pra poder estar fazendo, tá? As recompensas, olha só que recompensas boas, galera. Temos 10 aqui, ó, com mais 30. Depois temos 15 com 50. Essas aqui são as recompensas de graça, porque você vai fazer 5 jogos. Temos 8, aqui é 20 com 30. E temos 20 com 50. Porque as recompensas são muito boas e valem a pena você gastar o seu diamante. Por quê, galera? Vamos lá. Vamos voltar aqui já já. Só falar um pouquinho sobre o evento aqui pra você entender como é que funciona. Vamos lá, galera. Olha isso aqui. Galera, com apenas 27. Com apenas 27, você consegue trocar, galera, por esse cupom de convite grau A. Que você vai poder selecionar vários personagens dentre eles, galera. Olha aqui embaixo. Temos a Júri, temos a Rose, o Bizon, o Gann. Temos a nova Kame, a nova personagem também aqui, Poison. Ou seja, galera, com esse convite aqui, você consegue pegar todos esses personagens também, tá? Além dos outros. Então, galera, pra mim, 27 tá barato demais. Eu não pego aqui 128 e gasto nesses três personagens aqui em cima, não, cara. Eu não gasto. Eu prefiro muito mais vir aqui e ter a chance de pegar esses personagens mais raros. Beleza? Muito interessante, né, galera? Entre outras coisas, tá? Mas... Aqui, ó. Galera, rapaz, esse aqui tá muito barato, cara. Esse tá muito barato. Dá pra tocar até 20 vezes, cara. Tá muito bom. Pensa aqui, ó. 14, você pega 3 desse aqui, cara. Se você botar aqui 28, você pega 6 personagens B. Podendo pegar um personagem A aqui, até o Bizon, cara. Pô, não faz sentido nenhum gastar com outra coisa aqui, não. Mas temos vários recursos muito bons aqui. Dentre eles, esse recurso aqui, ó. Que é muito bom. Só pode comprar 5 vezes, que é um recurso que eu tô de olho, tá? Até porque... Galera, imagina só. Você vai gastar aqui, ó. No evento. Tá vendo aqui? Vamos dizer que aqui é o de graça. Se você for mais, se você for além, vai ter que fazer 7 vezes a mais, né? Aqui só pode fazer 5, mas tudo bem. Pelo que diz aqui, né? A chance de obter a experiência hoje. Até 10. A chance de obter a experiência. Mas você pode jogar mais de 10. Pra poder fechar os 12. Galera, se você fechar os 12, você consegue aqui, ó. 100 de diamante. Não, 80 de diamante. E 40. 40, você já vai conseguir, galera. Automaticamente comprar. Aqui, ó. O veículo, tá vendo? Kit de veículo SS. Então, já é uma oportunidade você estar formando aí seus veículos pros personagens. Que é um item um pouco mais complicado da gente estar conseguindo. Tá? É bem interessante. Ou você pode também focar neste item aqui. Que eu achei também um item muito bom. Que eu já comprei até um, tá? Mas agora eu quero comprar um kitzinho desse aqui. Ver se eu compro esses 5 kits. Não vai ser difícil, tá, galera? Não vai ser difícil. O evento aqui, ó. Vamos lá. Tem 2 dias aqui. Mas vão ter outros eventos, com certeza. Aqui, ó. Termina em 13 dias, galera. Então, eu acho que dá pra gente conseguir bastante recurso, tá? Vou fazer uma batalhazinha com vocês. Pra vocês verem aqui, ó. Comprei uma bandeirinha aqui. E vou botar os personagens aqui para a batalha. Pra você ver como é que funciona. Olha isso, cara. Olha isso. Robô gigante, pá. Caraca. Muito grande. E come na pancada. Bastante dano, ó. Meu time, obviamente, galera, tá fraco. Comparado a muitos times aí. Os caras tão batendo milhões e milhões de dano. Mas já dá pra fazer alguma coisa, tá? Deixa eu só terminar a batalha aqui pra vocês verem. Faltou um pouco de tempo. Um pouquinho de 10 segundos aqui. Obviamente, o tempo acabou. E temos aqui um novo record, né? De experiência obtido. 90 de experiência obtido. Isso aqui vai pra aquela estatuazinha, galera. Pra gente poder estar upando o nível da estátua, tá? Então, quanto mais pessoas na guilda jogarem as 10 vezes mais rápido, a gente vai estar upando. E mais forte a gente vai estar ficando pra batalha, tá? Muito importante. Aqui os danos. Já fiz mais um pouquinho aqui, né? Daqui a pouco eu bato esse daqui. E assim por diante. Vamos lá. A gente pegando experiência, galera. A nossa guilda aqui vai pegar mais experiência. Você fica pegando esse negocinho aqui, ó. Que é cristal verde. Esse cristal verde, a gente pode estar upando. Tá vendo aqui, ó? Usar pra poder estar upando esse negócio. Ah, é que tem várias coisas, galera. Liberar combo, 3, o dano aumenta. Temos aqui também todos os ataques em 12% da defesa do inimigo. Enfim, temos várias e várias coisas que a gente vai estar upando aqui. Só que por isso a gente precisa, galera, subir o level, cara. Tem que subir o level. Pra subir o level, tem que jogar esse negócio aqui. Até até 10 vezes, tá? Por que que eu falo isso? Só que se você vai até 10, você vai até 12. Então eu recomendo 12 vezes. Pra você poder pegar esse de 20 aqui. Porque não vai dar mole, né? Por causa de 2. Você pega 20, você pode comprar lá o kit de veículo. Você pode pegar quase que um personagem, cara. Com esse negócio. Rapaz, quase um personagem, galera. Muito barato, tá? Então, fica esperto aí com isso aqui. Mas só até 10 que paga experiência. Mas não acaba por aí, galera. Temos aqui também, além desse evento, temos a Arte de Rua. Que é um evento maravilhoso também. Aqui, ó. É porque aqui não tem como mostrar. Mas eu peguei essa caixinha aqui. Você ganha essa caixinha aqui, galera. Dobrada. Então você tem como pegar um veículo. Você tem como estar upando aqui, né? O espírito do personagem, né? Espírito de luta. Temos aqui também algumas pedras mais difíceis de conseguir. Aqui é o mais fraquinho, galera. Esse aqui eu não recomendo muito, não, tá? Temos itens melhores. Mas, tá aqui, galera. Temos todos esses itens. E no último, quando você fechar tudo, você tem a oportunidade de estar pegando a Juri, o Gen, o Blanca e esses dois outros personagens aqui também, né? O Yun e também a Helena. Claro que eu pegaria os outros dois que são muito mais difíceis, né? Mas tudo bem, galera. Tudo bem. Cada um, cada um. E o que você precisa fazer? Cumprir as missões. Cada quadradinho desse é uma missão. Eu já cumpri 4 missões. Tá vendo aqui, ó? Desafia a guilda Terra da Sombra 12 vezes. Aí temos aqui. Obtenha 2. Notadora chama de patamar SSS de grau A ou superior. Tá? Aí você pega essa recompensa. Um pouco difícil, tá, galera? Pelo tempo de evento. Mas, pra quem tá fraco como eu, vai ser praticamente impossível estar fechando esse evento. Mas, pra quem aí já tá mais evoluído, não vai ser tão difícil assim. Beleza? Então, galera. Esse aí é o evento que chegou pra gente. Se dedica porque as recompensas estão muito boas, cara. Essa recompensa aqui. Até essa daqui, nem tanto, galera. Eu não troco certo por isso aqui, ó. 26. Ó, 27 pega um certo. 26 pega 5. Pô, cara. Eu não trocaria o certo pelo duvidoso, não, cara. Mas, aqui também, galera, muito bom. Os personagens, eu, sinceramente, não vou investir em nenhum deles. E eu pego esse aqui ou lá de cima, cara. Se sobrar, eu comprar tudo, né? Que eu acho difícil. Aí eu vou investir em outra coisa. Mas, por enquanto, galera, é isso aí. Espero que você tenha gostado, tenha curtido o vídeo aí. Deixa o likezão se você não é inscrito. Beleza? Aí, se inscreve no canal. Pra poder não perder nenhuma novidade. Porque eu tô trazendo tudo de Street Fighter 2. Desde o lançamento do jogo, cara. Então, vem comigo aí que só vai ter coisa boa aqui no canal. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!